Meus queridos e amados, é assim, a transmissão ao vivo é assim, amados a página aqui, deixa eu conferir, 136, página 136, nós vamos falar hoje sobre o livro de Levítico, olha só, mas não é possível, não podia pular esse livro, porque assim, tem alguns livros e algumas passagens no Antigo Testamento, aquele que faz a leitura da Bíblia anual, aí chega na genealogia e ele quer pular, não vou ler esse negócio não, mas não é com cada nome que no final sai um estranho, um profissivo, por que escrever esse negócio, mas tem irmãos, tudo na Bíblia tem um sentido, a gente precisa descobrir o significado daquelas coisas, é outra cultura, então para eles tinha um significado, para nós, desculpa, para eles tinha um sentido, porque foi escrito, e aí a gente precisa descobrir qual significado que tem para nós, então sentido é uma coisa e o significado é outra, então quando escreveram, para quem escreveram, por que escreveu aquilo, daquela forma inclusive, então esse é o sentido dado do texto, aí após e só após a gente descobrir o sentido do texto, ou seja, o público que foi escrito aquilo e quem escreveu, qual a intenção que teve, qual foi a mensagem que quis passar, a gente descobriu isso, aí a gente vai fazer a segunda pergunta, qual o significado que isso tem para mim, para minha vida hoje, aqui no Brasil, século 21, o que Deus vai transmitir para mim hoje, então o primeiro não é tentar descobrir o que Deus quer transmitir para mim hoje, quando a gente lisa com a Bíblia, a gente precisa descobrir o que Deus quis comunicar com aquele povo naquela época, então a gente não pode inverter aí essa sequência, então a sequência é essa, descobrir o que Deus quis falar, o que o autor quis transmitir para aquele povo, naquele contexto, naquela época, descobrindo isso, aí a gente vai para o segundo passo, então o que isso significa para mim, o que isso quer dizer com a minha vida hoje, então essa é a sequência correta, quando a gente inverte isso, a gente geralmente erra na interpretação, a gente vai ir na próxima matéria, ter a chamada hemenêutica, que é a arte, a ciência da interpretação, então nós vamos ver que tem regras para a gente interpretar a Bíblia, como todo texto, a hemenêutica não é um privilégio da teologia, a hemenêutica é uma ciência que estuda de fato a interpretação dos textos, como nós trabalhamos com textos bíblicos, então a gente vai estudar a hemenêutica bíblica, então quando a gente observa alguma coisa errada, a gente interpreta errado e aplica errado, é uma sequência inevitável também, mas quando a gente observa certo e interpreta certo, a gente vai aplicar certo, então a gente precisa ter muito cuidado nessas questões aí, então o Levítico tem um sentido, para quem foi escrito, quem escreveu, por que tem todas essas leis, qual é a lição que nós tomamos para nós, e a gente vai discutir hoje todas essas questões, então vamos lá, página 136, introdução, Levítico e introdução, todos acharam aí? Título e caráter, na versão grega este livro recebeu o nome de Levítico, porque ele trata das leis relacionadas com os ritos, sacrifícios e serviço do sacerdote ou do sacerdócio Levítico, nem todos os homens da Tríngua de Levi eram sacerdotes, então a gente precisa atentar para isso, tá? O termo Levita refere-se aos leigos que faziam o trabalho manual do tabernáculo, o livro não trata desses levitas, porém o título não é completamente inadequado, porque todos os sacerdotes eram efetivamente da Tríngua de Levi, ou seja, todo sacerdote tinha que pertencer à Tríngua de Levi, mas nem todo mundo que pertencia à Tríngua de Levi automaticamente era sacerdote, então a gente precisa também distinguir essa realidade, tá bom? Então, ah, pertenço à Tríngua de Levi, sou levita? Não, não. Então, o sacerdócio, o sacerdote, né, os levitas, os sacerdotes eram escolhidos da Tríngua de Levi, mas não é automaticamente que era da Tríngua de Levi que seria um sacerdote, então eram pessoas escolhidas para um ministério, diga-me. Aqui, quando fala aqui, ó, o termo Levita refere-se aos leigos que faziam o trabalho manual do tabernáculo, era aquele ponto que, quando Deus dava ordem, para eles virem adiante, desmontavam o tabernáculo, levavam as suas peças, os seus utensílios, era isso? Quem era o Levita, aí a gente vai, vamos tentar ver aqui, quem era o Levita, né, qual era o seu ofício? Hoje é interessante, irmãos, que no meio gospel chamam os músicos de Levita, né, não é uma aplicação correta, a não ser que esses músicos andem uns cinquenta centímetros, assim, do chão, que eles levitem, né, aí pode ser chamado de Levita, só nesse sentido. Mas, criticamente, chamar o músico de Levita, que a gente sabe que é essa abordagem que tem no meio, no nosso meio profético, porque os Levitas, eles de fato, posteriormente, se tornaram pessoas, aliás, eles se tornaram, Davi que organiza, Davi, ele organiza uma ordem, né, Davi, ele organiza turmas de sacerdotes, Davi, ele organiza um coral, lembrando que Davi era músico, né, Davi? Você lembra disso aí, né, que o Chará era músico, então ele era um poeta, ele foi um rei, ele foi um guerreiro, Davi, ele tinha uma série de qualidades, de atribuições e tal. Então, sendo músico, ele organizou em Israel, estruturou Israel, também em Corais e tal. Lembra, Dan, nos Salmos aparece muito sobre, tem Asaf e tem os filhos de Corá, tem... Esqueci o nome do outro aí, se vocês lembrarem, me ajudem. E muitos ali, na verdade, foi Davi que instituiu essas pessoas, ele organizou. Então, posteriormente, foi chamado de Levita alguns ou muitos que eram ligados à música, adoração de Israel, mas o ofício, a tarefa principal do Levita era justamente lidar com as coisas sagradas, ou seja, no tabernáculo, no ritual. Então, quem fazia o sacrifício era, tinha de ser Levita, né, quem montava tinha de ser Levita. A Arca da Aliança, né? Oi? A Arca da Aliança, né? Isso, tudo que era ligado à cerimônia, à liturgia, ao tabernáculo, né, que era esse templo móvel, né, na época que Israel, ele peregrinou 40 anos ali no deserto, então os Levitas eram os responsáveis. Se hoje a gente fosse fazer essa ligação, essa comparação, os Levitas hoje seriam os diáconos. Eu acho que essa seria a melhor comparação, tá certo? Então a gente deveria tirar a guitarra, o baixo e a bateria na mão dos chamados Levita, hoje dá vassoura, mordo, né, seria mais adequado. Se eles querem ser chamados Levita, então vamos pôr a mão na massa. Tem que ser o ministério aí de manutenção, o ministério do, é, eu ia falar matrimônio, patrimônio, será que o matrimônio é o patrimônio, né? Então tem que ser essas pessoas, os oficiais que põem a mão na massa literalmente, tá? Então a gente faz aí uma comparação que é a forma errada, chamando os Levitas de músicos e tal. Então teologicamente isso fica inadequado. Então os Levitas eram esses oficiais que lidavam com a manutenção do tempo, com o sacrifício, com os ritos, com todo o ritual que a gente vai ver que foi estabelecido por Deus. A gente vai ver a pedagogia disso, irmãos, porque assim, não tem como a gente aplicar essas coisas hoje pra nós. Fica num nível esquisito pra não dizer é ético, né? Quando se quer fazer algum tipo de sacrifício, alguma coisa assim, a gente percebe que existe uma judaização da igreja brasileira. Onde igrejas evangélicas estão pegando símbolos, pegando datas, comportamento que é do judaísmo. E o judaísmo foi uma religião, que inclusive a igreja nasce judaico-cristã. Porque nasceu dentro de um judeu, Jesus era um judeu. Porém, toda essa cerimônia, essas datas, esses lugares sagrados que havia no Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele já vai ter uma descontinuidade disso, tá certo? Não há uma continuidade. Ou seja, pra nós hoje não há lugar sagrado. Não há dia sagrado. Não há roupa sagrada. Não há comida sagrada. Tudo é sagrado para o sagrado. Tudo é puro para o puro. Então, nós não temos... Quando eu digo nós não temos, eu estou falando teologicamente. Eu não estou falando no comportamento. Porque no comportamento, na mentalidade das pessoas, ainda tem um lugar sagrado. Onde é o lugar sagrado? Hã? No templo. Que nós chamamos, perigosamente, de igreja. E o local ainda é mais sagrado. É outra palavra errada também. Isso. Porque igreja... Igreja é o conjunto de pessoas que se reúnem no nome de Cristo para adorá-lo e se edificar mutuamente através das manifestações do Espírito Santo. Então, isso é igreja. Caracteriza-se... Jesus diz dois ou três no meu nome é igreja. Eu estou no meio. Então, a gente chama de igreja. Aqui, o que não é igreja? Seria o templo, o prédio, a questão arquitetônica, o espaço. Aqui é uma igreja. Porque nós estamos reunidos no nome de Jesus. Se nós fôssemos para uma praça, seria igreja. Porque são pessoas reunidas no nome de Jesus. Não é que eu estou dizendo para desconsiderar a instituição. Eu disse para vocês que a instituição é uma coisa, a igreja é uma coisa e o reino de Deus é outra coisa. Você lembra disso? Então, a instituição é um mal necessário para viabilizar a igreja socialmente para servir o reino de Deus. Então, a instituição não tem um fim em si mesma. A instituição, que é organização, que tem CNPJ, que tem prédio fixo, ela viabiliza, é um mal necessário que viabiliza a igreja que é o corpo de Cristo, que por fim não serve ela mesma, não vive para ela mesma, mas vive para servir o reino de Deus que é maior do que a igreja. Então, tem gente que acha que a igreja é o fim de tudo, se trabalha para a igreja. Não, a igreja não trabalha para ela mesma. A igreja trabalha para o mundo, no sentido que é para resgatar as pessoas, para que sejam trazidos à igreja. Igreja no sentido de pessoas salvas, irmãos. Não é igreja denominação, não é igreja localização, não é igreja geografia, não é igreja minha denominação. Mas a igreja é o sentido do corpo de Cristo, que é constituída de todos os salvos, em todos os tempos, em todos os lugares. Constituído de judeus e gentios. Essa é a igreja de Deus. Alcançados pelo Evangelho, resgatados pelo Senhor de Cristo. Então, a gente não pode confundir essas coisas. Então, no Antigo Testamento tinha, tinha, tinha lugar sagrado, que era Jerusalém. Você podia estar longe, mas quando diz essa oração, tinha que ser voltado para Jerusalém. Lembra de Daniel na Babilônia? Abria janelas, né? Direção a Jerusalém, fazia suas orações. Lembra que o sacrifício... Aliás, quando eles estavam na Babilônia, os judeus, isso que é o Salmo 137, se não me falo a memória, as pessoas, os babilônicos, eu falo judiavam os judeus, né? Mas judiavam também. Por isso que o termo judeu tem que judiar, sofrer. Esse povo sofreu muito na história. Mas eles zombavam e diziam assim, cantamos um cântico de Sião, louva a Deus. É uma... Estavam zombando porque eles estavam onde? Na Babilônia, junto do rio Quebá. Eles foram levados cativos e ficavam lá. E eles lamentando, nós não podemos incluar um cântico a Sião, né? Porque nós estamos em terra estranha. Nossas árvores estão penduradas lá no Salgueiro, lá em Jerusalém. Então, a gente tem que louvar lá, adorar lá, sacrificar lá. É por isso que, nos 70 anos do cativeiro, que eles ficaram na Babilônia, foram criadas sinagogas, né? Porque era um lugar onde eles estudavam a palavra e faziam suas orações, voltavam para Jerusalém. Mas não sacrificavam animal. Então, irmãos, o que acontece? A gente percebe que... E a gente tem que fazer essa distinção. Então, a gente vai aprender aqui que o sacerdote, por exemplo, ele é uma pessoa que era parametrado de uma maneira totalmente diferente dos demais. Aí vem o Levita, o sacerdote, o Levítico, vem o sacerdote, que nem todo o Levítico era automaticamente sacerdote, tinha o sumo sacerdote. A palavra sumo já diz, né? Aquele que está lá em cima, é o único, né? Então, ele, de fato, era um padrão para todos os demais. Então, as suas roupas, a sua forma de viver, era como uma pedagogia de Deus para os demais. Então, ele era um modelinho. Aí a pergunta também que a gente tem que fazer hoje. Existe hoje sacerdote no... Eu vou colocar assim no movimento religioso cristão? Ela foi a pergunta, não vale nada. Pode responder. Eu acho que existe. Existe? Quem seria esse? Quem? Sacerdote que a gente chama de pastor. Pastor, né? Bispo. Bispo. Semi-arcanjo. Semi-querubim. Quem mais? Existe. E hoje eu estou contento com o pastor, né? Tem bispo, tem apóstolo, tem... Tem... Ele fala que é sacerdote, né? É. Isso. Não só ele não, mas tem essa ideia. Agora, biblicamente, é correto? Bíblicamente, existe o sacerdote? A religião cristã é uma religião onde tem um representante ou sacerdote? Vamos ver dois textos da Bíblia? Um é em 1 Pedro, capítulo de número 2, verso número 9. E o outro é Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 6. Se não me falha a memória. 2 e 9. Só pra gente ver essa distinção. Então, a gente sempre vai estudar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, tá? Sempre que nós vamos estudar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Porque doutrinariamente, ou seja, de uma forma comportamental, nós sempre vamos nos remeter ao Novo Testamento. Porque o que está acontecendo hoje é justamente essa não aplicação do Novo Testamento quando se estuda o Antigo. Porque o Antigo tem muitas coisas que ficaram lá. É obsoleto. Ficaram obsoletas. Caducaram. Tinha um propósito, cumpriu o seu propósito. Pro Antigo Testamento, ao povo judeu, nós não somos judeus. Não é, irmão? Nós já passamos dessa questão da antiga aliança cumprir o seu propósito. Se o que está no Antigo Testamento também é ratificado novo, não tem problema. A gente continua fazendo. Continua se comportando. Então, essa é a ideia de que existe uma pessoa especial, um ungido, uma pessoa que ela tem uma banda larga com Deus, um aliança cheio. Ela é a pessoa que Deus fala para falar conosco. Então, a gente está voltando à antiga aliança. Porque 1 Pedro 2,9 vai dizer que nós somos um reino de sacerdotes. Não é? Isso está escrito aí, irmão? Quem pode ler, por favor, na íntegra? Mas nós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação sã do povo adquirir, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa música. Vós que... Pode continuar? Não, é só um móvel, irmão. É só um móvel. É só um móvel. Apocalipse 1,6 também tem o mesmo sentido aí. Eu gostaria que vocês lês aqui também, por favor. Pelo que também, na Escritura, é Apocalipse 1. Isso, em 6, capítulo 1, versículo número 6. Vem no comecinho, capítulo 1, versículo 6. Pode ler, por favor. E nós, fomos reis, sacerdotes para Deus, e seu Pai a ele, glória e poder para você. Amém. Isso. E nos fez reis e sacerdotes. Deus. Ou seja, os cristãos é um povo de sacerdotes. Nós não temos um sacerdote que nos represente diante de Deus. Todos nós, cristãos, somos sacerdotes de Deus. Porque, na verdade, isso era para ser desde o princípio. Lá em Êxodo, capítulo de número 19, quando Deus chama a nação de Israel, ele, na verdade, tinha algo em mente. Tinha uma intenção. Que era de fazer daquele povo, ou seja, os judeus, todos eles, um reino de sacerdotes. Que todos os homens pudessem se entregar a Deus. Não é? Então a gente vai ver no capítulo 19, verso 5, verso 6. Olha que coisa interessante. Êxodo, capítulo 19, verso 5, verso 6. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque a terra é minha. Verso 6, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus estava convidando toda a nação para que fosse o reino de sacerdotes. Não era só uma tribo que Deus escolheu. Eram todos os judeus que fossem um povo de sacerdotes, um reino sacerdotal. Agora, o que aconteceu, irmãos? Aconteceu lá numa das rebeliões, dentre muitas que Israel teve na história, onde o povo se corrompeu e aí a tribo de Levi não seguiu essa idolatria. Então Deus, a partir desse momento, escolhe a tribo de Levi para ser esses sacerdotes. Mas a princípio seria todo o povo de Israel. Todos os judeus teriam condições de interceder a Deus em favor de todos, ou seja, de todos os povos. Então quem era o sacerdote? Seria o povo de Israel em favor das ações. Entende? Mas como houve então essa desobediência das tribos, e só Levi não compactou com isso, então Deus elegeu Levi como sempre esses representantes de Deus em favor da própria nação de Israel. E hoje então, ou seja, hoje eu digo o Novo Testamento. Essa proposta é retomada, essa restauração é feita. onde todos os cristãos são sacerdotes, onde todos os cristãos têm acesso a Deus. Porque o que é o sacerdote? É aquele que tinha acesso a Deus, não é? Que podia se chegar a Deus. Então o Antigo Testamento mostra que havia esses sacerdotes que não eram a vontade perfeita de Deus, mas foi o que Deus tinha para aquele momento. É o que Deus tinha para hoje, né? Então foi o que deu para fazer. O Antigo Testamento não é a vontade perfeita de Deus. Só que o Novo Testamento já mostra essa retomada de Deus, ou seja, todo o ser humano se chega até a mim sem interferência de terceiros. Nós temos um dos sacerdotes diante de Deus, que é Jesus. É dele que nós precisamos nos aproximar de Deus. A carta aos Hebreus fala isso, né professor? 7 e 25, né? Está aí em 7 e 25, meu irmão? Eu falo no capítulo 2 também, né? É, Hebreus ele vai mostrar. Hebreus vai fazer esse paralelo com a antiga aliança, né? 7 e 25? Isso, 7 e 25 vai falar que Jesus, ele é esse sumo sacerdote que intercede eternamente por nós. É isso mesmo, meu irmão, Marcos. Se puder ler, por favor, meu irmão. Não que não haja muitas passagens. Ele é simples, está transportando e nos pode também salvar perfeitamente, e que por eles se achegam Deus vivendo sempre para interceder por eles. Por que nos convém a tal sumo sacerdote? Que é o Jau, versículo 26. Exato, pode ler, por favor. Por que nos convém a tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublimes do que os céus? Sim, pode continuar lá no 27 e 28. Ele não necessitasse como sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelo do povo, porque isso fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumo sacerdotes, homens fracos, mas a palavra do juramento que vem depois da lei constitui ao filho perfeito para sempre. Olha aqui que coisa interessante, o livro de Hebreus vai fazer esse paralelo sobre a antiga aliança e a nova aliança, o antigo pátio e o novo pátio. Jesus sendo maior do que Arão, Jesus sendo maior do que Moisés, Jesus sendo superior aos anjos. Então vai fazer esse paralelo, ou seja, Jesus é aquele que cumpre, inclusive, tudo, sacrifícios, rituais, as cerimônias, acaba em Jesus, tá certo? Se cumpre em Jesus. Você já ouviu uma transição de pastores, ou seja, uma mudança de pastor, né? Aí chega um pastor novo e diz assim, olha, mudando o sacerdote, muda a lei. Então aqui agora continua o jeito. E eles pegam e ainda estão achando que está escrito isso. Em Hebreus 7,12. Isso. Não, mudou o sacerdote, mudou a lei. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é que mudou o sacerdote, mudou a lei. Mudou o sacerdócio, mudou a lei. Não é o sacerdote. Mudou o sacerdócio. E tem diferença, né? Porque os sacerdotes, na verdade, eles eram substituídos mesmo. Porque todos eles eram homens falhos e morriam, inclusive. E pegavam, inclusive. E eram inaptos, inclusive, para exercer o sacerdócio. Agora, o que o nosso irmão Marcos leu? Que aquele Jesus, ele foi constituído como sacerdote perfeito. Não eram homens fracos, como eram todos os outros sacerdotes. Então agora, quando o Hebreus no capítulo 7 vai falar assim, olha, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança na lei. Que sacerdócio é esse? O sacerdócio, segundo a lei antiga, era segundo Arão. Ou a ordem de Melquisedeque. Jesus, aliás, é da ordem de Melquisedeque. Ou seja, do mesmo tipo de Melquisedeque. Não tem princípio de dias, nem fim de dias. É anterior à lei. Melquisedeque é esse tipo de Jesus. Então, mudando o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança na lei. Então, o sacerdócio, agora implantado com Jesus, é outro. Onde todos os demais são sacerdotes. E tem um sumo sacerdote, que é Jesus. Então, Jesus é o sumo sacerdote. É a ele que nós nos remetemos para falar com Deus. Só ele. Não há ninguém entre eu e Deus que não seja Jesus. Eu não estou desconsiderando a importância e a necessidade de liderança sobre nossa vida. Não é isso. Eu estou dizendo que cada cristão é um sacerdote de Deus. Em favor da humanidade. Em seu favor mesmo. Então, eu não tenho essa ideia no Novo Testamento, que a oração do João Marcos é mais poderosa do que a minha. E eu preciso pedir para que ele olhe por mim. Embora a Bíblia também diga para nós orarmos uns pelos outros. Também não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu tenho esse livre acesso a Deus. Porque o véu foi rasgado. Porque esse acesso por Jesus na cruz do calvário foi dado. O próprio livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 19, 20, 21, 22, 23, vai dizer isso. Vamos ler o texto. Capítulo 10 de Hebreus, verso 19, até o 23, eu acho que vale a leitura. Vendo, pois, irmãos, ousadia, para entrar no santuário de Deus, pelo novo mesmo caminho, para que ele tenha nos consagrado, pelo véus, para ver o seu sangue. Cheguemos, pois, como beleza de oração. Mas eu queria que vocês lhes desse ensino aí. Eu acho que eu falei alguma coisinha aí. Bom, Marcos, você está empenhado aí, como penetrado nas escrituras. Estou vendo o seu óbvio. Você está aí. Tendo, pois, irmãos, ousadia, para entrar no santuário pelo santo de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado de más consciência e o corpo lavado com a água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel ao que prometemos. Isso. Então, vocês percebem que Jesus é aquele que muda toda essa realidade do Antigo Testamento. Então, para fazer essa ponte, esse link, essa ligação do Antigo Testamento com o sacerdote, porque lá tinha um propósito, lá houve de Deus um tratamento parcial e não a sua vontade expressa. Mas o Novo Testamento vem trazendo essa realidade e isso mudou. Isso ficou ultrapassado. Então, na antiga aliança, esses homens eram representantes do povo diante de Deus. Isso é o sacerdote, que ao contrário, é o inverso do profeta. O profeta representava a voz e a vontade de Deus para o povo. Então, a gente vê que isso é uma via de mão dupla. O sacerdote vinha daqui para lá e o profeta de lá para cá. O profeta era aquele que trazia a vontade de Deus. O sacerdote era aquele que levava as demandas do povo. A gente percebe que são dois ofícios que ele tem, aí quase que contrariamente, não na oposição, mas contrariamente no sentido e no propósito, né? De levar a vontade de Deus para o povo e a vontade do povo para Deus. Então, era o profeta e o sacerdote. Então, os levitas, o sacerdócio levítico, ele foi constituído por Deus para representar o povo, por conta daquela rebelião. Mas a vontade de Deus, repito, era que todo o povo de Israel tivesse esse acesso a Deus. Não é que Deus impediu isso. É o povo que criou isso. O povo que gerou essa dificuldade, né? O povo que pecou a tal ponto que precisou que alguém intercedesse por eles. E é interessante assim, irmãos. O Antigo Testamento já vem preparando a gente para essa realidade do Novo Testamento. Quando Moisés, ele foi, aliás, Deus pegou o espírito de Moisés e derramou sobre setenta homens, e eles começaram a profetizar, teve um menininho lá na sua imaturidade que sentiu ciúmes, né? Se não, como que pode esse negócio... Tem inclusive dois lá que não está na lista, né? Não está na lista dos... Dos consagrados. Eu ia falar de zimistas, dos membros, né? Não está na lista... É melhor, né? É mais top, né? É mais top. Não está na lista lá do rodo mesmo da igreja, né? A gente tem um tal de eudade, piedade, que eles estão fora do arraial e estão profetizando. O que é que eu proíbo a eles, Moisés? Aí Moisés traz, irmãos, uma revelação, vou dizer assim, uma palavra... Uma sabedoria sem vida. Sim. Aí Moisés diz assim, não, oxalá, queria eu que todo Israel fosse profeta. Que o Espírito de Deus fosse derramado sobre todo Israel. Então a vontade sempre foi essa. Não foi ter homens escolhidos, ungidos, dentre outros, não. Tanto é que o Novo Testamento é interessante que traz essa realidade. Todos os cristãos são ungidos. É errado falar assim, a irmã é ungida? Não. Agora é errado falar que a irmã é ungida e a irmã não é. Porque todos nós estamos debaixo de uma unção. Que é a unção. Quem é... Um dia o irmão perguntou, irmão, o que é esse negócio de unção? E eu falei, é que unção é o outro de unção. É que esse negócio de unção? Já tinha a unção. Unção é o outro de unção. A resposta é bem prática. O que é unção? O que é unção, né? Unção é o outro de unção. Mas os que são, são ungidos. Porque existe só um ungido. Unge, na ótima de Deus existe um ungido. Que é quem? O Cristo. O que é a palavra Christos? Inclusive, é o grego, né? Que vem do hebraico Messias. Machia. O que quer dizer ungido? A tradução é essa. Machia é ungido. Christos é ungido. Então quem é ungido de Deus? Christos. Ele é o Cristo de Deus. Ele é o ungido de Deus. Todos nós que estamos em Cristo, estamos debaixo da unção do Cristo. É por isso que nós estamos chamados de ungido, mas por causa da unção de Cristo. Porque o único ungido de Deus foi Jesus. É, e tem um, posso dizer, um paradigma que, aí falam dentro da igreja, por exemplo, ah, o irmão não tem unção, o irmão não tem unção e o próprio apóstolo João fala que você tem a unção dos santos, né? Exato, exato, exato. A unção dos santos. É que a gente... Mas só que Deus... Claro que vai falar. É, só que Deus, ele tem pessoas que tem mais entrega para Deus. Claro que Deus vai usar mais, se separa mais para Deus. Tem essa... Mas, Marcos, é que a gente confunde essa questão de... A gente confunde a questão de unção com carisma, né? É. Carisma, que eu digo, é a manifestação carismática do Espírito Santo. Sim. É outra coisa. Estou falando de dons espirituais. Então, o charismata, né? Que é o que traz o Novo Testamento. É o carisma. Ou seja, a manifestação dos dons na vida de uma pessoa. Aí a gente confunde isso com unção. Como você falou muito bem, inclusive com os demais irmãos não. Talvez não saiba aí o texto que está se referindo. É a 1ª João, capítulo 2, verso 20 e 27. Vamos ler o texto? Capítulo de número 2, 1ª João, tá? Primeira carta, não é evangélico. Capítulo 2, versículo 20 e o 27. Quase que repete, né? Quase que repete. Alguém achou? Pode ler, por favor. 1ª João 2, capítulo 2, verso 20 e 27 também. São quase iguais. Quem achou, pode ler. Que vós possuís unção de vento santo e doce que tenes conhecimento. Ele dizia, né? Isso. Quanto a vós outros, a unção de tudo e esse beijo permanece em vós e não tem necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção nos ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira. E não é falsa. Promandessei nele como também ele vos ensinou. O que João se refere como um santo? João se refere Sobre a pessoa do Espírito Santo Está certo? Então nós temos a unção do santo Nós temos o Espírito Santo Todos que estão em Espírito Santo Estão ligados a Cristo Que é ungido Então nós participamos da unção de Cristo Então todos nós somos ungidos Por causa da unção Por causa do Cristo ungido Então é certo falar que todos os cristãos São ungidos Está certo? Até pela natureza do termo Porque se é ungido aquele que tem o Espírito Santo Então todos os cristãos têm o Espírito Santo Porque o cristão que não tem o Espírito Santo não é de Cristo Se o Espírito de Cristo não habita em nós Nós não pertencemos a Cristo Nós não temos o selo Selo também é uma coisa Que no meio pentecostal é muito confundida A gente fala, você foi selado com o Espírito Santo O que está na cabeça? Você fala línguas estranhas? Mas o que o texto em Efésios capítulo de número 1 Verso 12 e 13 vai falar a respeito do selo? Como também em 2 Coríntios capítulo de número 1 Versos 20 e 21 São textos paralelos Então vamos ver primeiro Efésios capítulo de número 1 Amado, nós sempre temos que recorrer a textos bíblicas E compreender inclusive o que o autor está falando lá Senão a gente vai aí nessa tradição Que perpetua de fala Porque vai se perpetuando a fala Então se fala uma coisa na igreja Aquilo virou doutrinas Vai sendo perpetuado E a gente não confere no texto bíblico E a gente vai só reproduzindo aquilo que nós aprendemos É por isso que é essencial Quando a gente ouve uma declaração Seja por ensino teológico Seja numa pregação Seja num discipulado De qualquer forma que for Nós precisamos conferir se aquilo está contextualizado Está certo? Ou se foi só pensar Foi dado o significado Naquilo que a Bíblia não deu E é por isso que nós estamos aqui nos reunindo Para isso justamente Para a gente rever aquilo que a gente já sabe Porque eu não estou ensinando nada novo para vocês Vocês já conhecem a Bíblia A gente só está revendo algumas coisas Ressignificando Relendo Estou bem muito antes da Bíblia para vocês Vocês sabem Bíblia Agora a gente está se reunindo aqui para discutir Se é assim que a gente entende Se é o correto Tá bom? Então Efésios capítulo de número 1 Versículo número 12 e 13 Deixa eu ver se tem Efésios na minha Bíblia Foi rasgado É aqui Não, desculpa 13 e 14 13 e 14 Em quem também vós estáis Ou seja, em Cristo O texto anterior vem falando isso A despedir de Cristo Efésios capítulo 1 Vem trazendo a ação da Trindade Inclusive Se vocês quiserem fazer essa divisão no texto Do Efésios 1 Eu já passo para vocês Um esboçozinho aqui Rápido Do verso 3 Ao verso de número 6 Vai falar que nós fomos escolhidos pelo Pai Tá bom? Do verso 7 Até o verso de número 12 Vai falar que nós fomos redimidos pelo Espírito Pelo Filho Desculpa Redimidos pelo Filho Ou seja, resgatados pelo Filho E no verso de número 13 E no verso de número 13 ao 14 Vai falar que nós fomos selados pelo Espírito Então a Trindade agindo aqui Nessa eleição Nessa redenção E nessa selação Então já aparece aqui É um pequeno esboço do capítulo 1 Então no verso 13 vai dizer Em quem também vós estáis Ou seja, em Cristo Depois que ouvisses a palavra da verdade O Evangelho da vossa salvação E tendo nele também Cristo Fostes selados com o Espírito Santo da promessa O qual Ou seja, o Espírito Santo É o penhor da nossa herança Para a redenção da possessão de Deus Para o louvor da sua glória Depois que ouvimos a palavra da verdade O Evangelho da salvação Cremos em Cristo Nós fomos selados com o Espírito Santo O selo é sinal de propriedade Todo o cristão Ele é ungido Ele é selado E ele tem um penhor Que é a própria pessoa do Espírito Santo Vamos completar esse raciocínio Em 2 Coríntios capítulo 1 Verso 20 e 22 2 Coríntios Só voltar um pouco Gata uma marcha ré Passar uma esquina Na outra esquina já está 2 Coríntios Capítulo 1 Passou pela esquina do Galatas E aí já aparece 2 Coríntios Capítulo 1 Versículo 20 21 e 22 Diz assim Porque todas quantas promessas há de Deus São nele sim, por ele eu amém Para a glória de Deus por nós Mas o que nos confirma convosco em Cristo É o que nos ungiu Desculpa Vou reformular Mas o que nos confirma convosco em Cristo E o que nos ungiu Não é É o que nos ungiu E o que nos ungiu é Deus O qual Ou seja, Deus Também nos selou E deu o penhor do Espírito em nossos corações Então todo cristão Ele é selado pelo Espírito Santo Ele tem o penhor do Espírito Santo Ele é ungido por Deus Porque ele tem a unção de Deus A unção do Santo Que refere-se a pessoa do Espírito Santo Que foi quem ungiu Jesus Inclusive Jesus foi ungido pelo Espírito Santo Não é? Jesus não começa o seu ministério Até que o Espírito Santo venha sobre a sua vida Que é o cumprimento do Isaías capítulo de número 61 Que Jesus leu depois do batismo Em Lucas capítulo de número 4 Vamos fazer essa ligação então? Então Isaías 61 Depois a gente vai lá para Jesus Quando ele é batizado por João O Batista Batista não é sobrenome, tá irmão? É o ofício do João Então não era João Batista Era João O Batista Era João que batizava, né? Dizendo João O Batista Olha, João era Batista, né irmão? Ninguém sabe se era ligado à convenção Ou se era o João Batista renovado Mas ele era batista Você era independente, né? Pode ser É não, qual? João Batista É um negócio terrível Ô meu pai Isaías CC Pergunta Quem puder vem, por favor, meu amado Me ajude Um de cada vez Todo mundo junto aceita a confusão O Espírito do Senhor Jeová Está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Para pregar boas mal aos mansos E enviou-me a restaurar Os convites de coração A proclamar liberdade aos cativos E a abertura de prisão E isso aí já está suficiente Porque o termo já aparece aí Bem no começo, né? Então o Espírito Santo Me ungiu Isso é uma profecia a respeito de Jesus Que lá em Lucas capítulo 4 A gente vê essa Esse cumprimento da profecia Inclusive é o próprio Cristo Que fala isso, né? É o próprio Jesus Que vai declarar Que isso se cumpriu na vida dele Esse texto aí Capítulo 4, tá? A partir do verso 14 Que é após ser batizado por João Então Verso número 14, né? Então ele é batizado por João Quando ele é batizado por João Há um sinal que Deus Deus deu a João Para que ele identificasse Quem era o Cristo João conhecia Jesus como o primo Né? Então sabia quem era Jesus Conhecia Jesus como o primo Mas ele não conhecia Jesus como o Cristo Porque Jesus é um Cristo é outro São as duas naturezas aqui Jesus o personagem histórico O humano E Cristo o divino Né? Então houve a cristificação de Jesus Ou seja A unção de Jesus Então Jesus Ele é a figura histórica É o homem 100% E Cristo é a natureza divina Em Jesus Jesus era Deus Mas também era humano Também é um mistério Uma coisa complicada Que a teologia não resolve Isso a gente chama de mistério, né? Mistério é aquilo que é revelado Mas não é explicado Então a trindade é revelada Mas não é explicada A dupla na natureza de Jesus É revelada Mas não é explicada O problema do mal É algo revelado Mas não é explicado Então nós temos coisas Que são mistérios E Jeová? Jeová é a palavra hebraica Para Senhor, né? Então é só palavra Resimitação Jeová é o que é o antigo testamento Adonai, Jeová Que é o Yavé, na verdade, né? A gente na tradução Veio Jeová Porque nem o antigo testamento Hebraico Tinha O hebraico é uma língua Chamada de consomantal Ou seja, não tem vogal Qual é o nome de Deus? É o tetragrama E o rebraico Vale o rebraico Y, H, W, H Agora pronuncia isso O nome de Deus Y, H, W, H Pronuncia Tenta falar aí Não dá, irmão Porque não tem vogal Aí o que aconteceu Lá pelos anos Quinhentos Se não me falha a memória Depois de Cristo Os Os Judeus estudiosos Para que a língua Não se perdesse Porque é um negócio complicado A gente tem que lembrar, irmãos Que todo mundo Não se atendeia a escrever Quem sabia era uma oferta Era um sacerdote Tá certo? Então, para não se perder Isso na cultura de Israel A gente está falando De 500 anos Da nossa era Israel é disperso Pelas nações A cultura ia se enfraquecendo Então, o que acontece? Esses chamados maçoretas Judeus maçoretas Que são Maçorá quer dizer tradição Então, esses judeus Para manter a tradição Eles introduziam Essas vogais Chamados sinais atlíticos O jeito que vocês estudarem O hebraico Vocês vão aprender isso E foram introduzidos Não tem assim Por exemplo Um álbum Deixa eu ver se eu consigo fazer Só para vocês Por exemplo Vem lá Vou pegar a primeira letra Aí aqui vocês já não viram Mais ou menos assim É isso aqui, né? Aqui é a linha Vocês já não viram assim Um coisinho aqui Pontinho assim Já viram Com o escrito hebraico? Se não vira Procure lá Vai ter alguns pontinhos Algumas coisas aqui Isso aqui foi introduzido Não faz parte Da língua digital Ou seja O lado Chamado Hebraico quadrático Que era a língua consomantal Não tem vogais Um pouco que nem um trimestre Complicado Como que se pronuncia Então Eu não vou nem colocar Isso aqui é um caractere A transliteração É onde a gente Compara isso aqui Com alguma letra Nossa Respeitando a fonética Então quando a gente Estudar língua A gente também vai perceber Que tem a transliteração Aqui seria Talvez um A Um O Um EI Um I Um O Vai depender do que O sinal que está aqui embaixo Então suposição aí Na certeza Não, não Esses sinais vão definir O que isso vai ser Na pronúncia Então essa letra aqui Entre aspas Seria neutra O que vai definir A vogal que ela vai ser É o que está aqui embaixo Mas isso não é a língua Do antigo testamento Isso é uma adaptação Que foi feita No ano que entra Na nossa era Para que os judeus Não perdessem Contato com a língua Está certo Então por exemplo Tem lá o nome de Deus Yud Hete Vav Hete Aí o que fizeram Introduziram aqui As vogais Está certo Introduziram aqui Para pronunciar Yoh Yoha Yová Jeová Adonai Yavé Vocês entendem Então é um negócio complicado Para a gente entrar lá Mas só são nomes Ou tentativas De chamar a Deus Porque o nome de Deus Na verdade é impronunciável O nome de Deus Na verdade se perde Na história O eu sou O eu sou Poeticamente É algo que até Para explicar É complicado demais Mas para a gente retornar Então ele é um homem Após a ressurreição Ele é um homem Não é assim não O Jesus Ele sempre foi Deus Sempre foi Deus Sim sim Mas até então O pessoal chamava Jesus Não sempre foi Jesus Cristo Quando no capítulo Como um ungido Como um ungido de Deus O Messias Que era tão esperado Pelos judeus Tu és esse Messias Tu és um ungido Tu és o Cristo O filho do Deus Nilo Essa expressão Equivale a dizer Tu és Deus Literalmente Filho de Deus Filho de peixe Deve ser o que? Só pode ser o que? Filho de peixe É peixinho O filho de peixe Não pode ser girinho Não pode ser Cartaruga Não pode ser jacaré O filho de peixe Tem que ser peixinho Porque é natureza Um peixe Só pode gerar O peixe Não é isso? Não tem como É natureza Então Deus É o que? Deus Tu és o filho Do Deus vivo Tu és Deus Tu és gerado Por Deus Não foi criado Por Deus Essa é a observação Que a gente deve fazer Jesus é chamado De unigênito Monogênese Único gerado Não criado Jesus nunca foi criado Ele subsistia Antes de todas as coisas Ele é antes de todas as coisas Todas as coisas subsistem por ele Então Jesus Pré existia Ou seja Jesus o Cristo Deus Ele foi gerado Pelo Espírito Santo Num ventre de Maria Não foi criado Por Deus Ele foi gerado Por Deus É diferente Deus tem filhos Por criação Por eleição Por adoção E por geração Lembra? Acho que foi na aula passada Retrasada Não foi? Vocês lembram? Não tem problema Não vou falar de novo Então Deus tem filhos Por criação Quem são os filhos Por criação? O ser humano No geral E os anjos Mas os anjos Especificamente São Falado que é filho Por criação Os anjos São chamados de filhos De Deus também Só que são criação de Deus Filhos por criação Filhos por eleição Os judeus Filhos por adoção A igreja Filhos por geração O único gerado Jesus Esse é o verdadeiro filho Na verdade É o único filho Na verdade É o único ungido Na verdade É o único que carregou O que habitou nele O Espírito Santo Na plenitude Em Jesus O Espírito Santo Veio na sua casa Na sua morada Genuína Que era o próprio Jesus Era a terceira pessoa Da trindade Se encontrando com a segunda Isso Quando Jesus sai do batismo A trindade aparece lá Na voz de Deus Do Pai Dizendo Esse é meu filho Esse é meu filho O único Que Deus declarou Como seu filho Foi Jesus Ninguém mais foi declarado Por Deus filho A não ser Jesus Agora Em Jesus Nós somos adotados Em Jesus Nos foi dado O poder De sermos feitos Filhos de Deus O João Capítulo 1, 10 Com 11 Em 12 Ele veio para que eram Seus Os judeus no caso Os filhos por eleição Mas os seus não O receberam Mas todos quantos O receberam Deu-nos o poder De sermos feitos Filhos de Deus A saber Aos que creem no seu nome Não nasceram da carne E do sangue Mas de Deus Olha que coisa interessante Então a gente percebe Que a unção O ungido É em Cristo É por causa de Cristo Então essa ideia Que tem ungido E não tem ungido Isso não é bíblico No sentido Neotestamentário No Antigo Testamento Havia sim Pessoas que o Espírito Santo Visitava Não habitava Visitava Em um propósito específico A hora que acabava O propósito O Espírito Santo Se retirava É isso que acontecia Lembra da vida De Sansão Foi assim A angústia de Davi Quando pega Que isso poderia acontecer Na vida dele Senhor Não retire de mim O teu Espírito Santo Agora para um cristão Isso já não é possível Porque o Espírito Santo Habita Na vida do cristão É morada É habitação Ele não nos visita Então todos nós Somos casa Morada Do Espírito Santo E nós somos ungidos Pelo Espírito Santo Porque nós estamos Em Cristo Percebem? Então tudo é por causa De Cristo É em Cristo É por isso que todo cristão Que ora muito Que ora pouco Que entende muito Que entende pouco Que é muito fiel Que é pouco fiel Que não vacina Que é vacinão Tem crente que é vacinão Não tem crente vacinão Então todos esses Têm acesso a Deus E não precisam de um intermediário Tem crente vacinão Então Não tem intermediário Todos temos acesso a Deus Isso deveria para nós Ser um motivo De dizer glória a Deus É que eu acho que Não entenderam Eu vou dizer de novo Todos nós temos acesso a Deus Glória a Deus Amém Aí ó Coisa boa Aquele manhã a gente sabe Que é bem assim Não assimilando Tanto rápido Então todos nós Temos acesso a Deus Então esse Antigo Testamento A gente percebe Que havia uma conotação lá Nessa ideia de ungido Sacerdote De gente que pode ser Aproximada de Deus De gente autorizada Para fazer algumas coisas No Novo Testamento Isso é desmontado Porque todos nós somos Aqueles que podem Oferecer sacrifícios a Deus Por Cristo Jesus É o que vai dizer o texto Todos nós podemos Enxergar a Deus Falar pessoalmente com Deus Por Cristo Jesus Porque o Espírito Santo Que nos conduz a isso Não é? Porque não há mais Essa separação O véu foi rasgado Não há mais Esse impeditivo De que Eu não sou Uma pessoa Suficiente De santa Para se aproximar A Deus Porque havia isso No Antigo Testamento Quem me santifica É Cristo É o Espírito Santo Então eu me aproximo Por Deus Não é Diante de Deus Por conta da minha Santidade Não é porque eu sigo Todas as regrinhas Não é porque Eu sou o escolhido Entre os outros É porque Simplesmente Simplesmente Entenda Porque é isso Que a Bíblia diz Eu estou em Cristo Estando em Cristo Eu tenho acesso Ao Pai Por conta do Cristo Que é o sumo sacerdote Que intercede por nós Então nós precisamos De quem Para ser a proposta de Deus De Jesus De ninguém mais Nós precisamos Trabalhar isso Principalmente Nós líderes Na vida dos nossos liderados Que eles tem que se emancipar De nós Mas isso Nos preenche o ego Isso a gente Gosta Como é que se tiver na dependência É melhor Claro Vão recorrer a mim Ou o pastorzão Olha por mim Ou o pastorzão Porque assim Quando o cabra está lá Na casa E se manifesta um demônio Ele fala Tem que chamar o pastor Por que tem que chamar o pastor? Ele é um jeito Essa é a ideia Porque ele tem um wi-fi Com Deus Eu sou cheio Porque a oração dele É mais poderosa Porque ele tem mais autoridade Não A autoridade reside No nome de Jesus Tá certo? Então nós Se somos ungidos Que todos nós somos ungidos E todos nós podemos Invocar o nome de Jesus A autoridade no nome de Jesus Então nós expulsamos demônios Inclusive também Nós curamos enfermos Agora lógico Que há uma especificidade No ofício do presbítero Porque ele não vai só para ungir Ele vai para aconselhar também E para tratar as pessoas Quando o Tiago diz assim Quem está enfermo Chama os presbíteros Porque ele vai ungir com óleo Né? Ungir do enfermo com óleo Seus pecados serão perdoados O que está implícito ali É que no ofício do presbítero Que é o pastor Presbítero, pastor, bispo E ancião Eu disse para vocês que é a mesma coisa Não disse isso para vocês não Não disse, mas eu entendo Que é uma coisa É Depois o espírito É nos textos Tá? Mas bispo Presbítero Pastor e ancião São quatro atribuições Com a mesma pessoa Bispo é de origem latim Né? O termo É Presbítero Presbúteros É de origem grega Ancião e pastor É de origem hebraica Então são origens diferentes Das línguas E a Bíblia vai falar Que o bispo O presbítero Pastor e ancião É a mesma pessoa Só que são tarefas diferentes Outro dia a gente trata Disso de bíblico Com exemplos Pega o texto bíblico Agora as denominações Elas fazem Em suas diferenciações Nas suas organizações Mas como a gente está Estudando a Bíblia Então bíblicamente é isso Agora como as organizações Religiosas se organizam É outra história E eu não tenho nada a ver com isso Estou ensinando a Bíblia Tá certo? Então cada um aqui Se vira aí Na sua organização Se acha que tem que ter Um monte de presbítero Que dirige a igreja Então tem um monte De presbítero E tem um monte Na sua igreja De presbiteriano Não é? Isso, obrigado Por não falar Que ele não ia ler Muito, né? Se você acha que Tem que ter um bispo Na sua igreja Então Que tem um bispo Que ele Supervisiona tudo Ele é aquele líder Único E chama de assentos De Deus Se você acha Que tem que ter um ancião Só o ancião Dirigindo Então chama Que congregação Que está no Brasil Então vai tendo A denominação E as organizações Mas bíblicamente É o que a gente Está tratando E aí cada um Aplica E cada um Validado Segundo a organização Religiosa Que pertence De uma forma Mas bíblicamente É isso Não tem como fugir E mais voltando Que eu estava falando O que é Antes disso Obrigado Eu queria saber Você estava atento Na pesquisa E assim mesmo Vamos lá Porque nós lemos O Isaías Eu fiz essa volta Toda Mas a gente volta Para o Lucas 4 Onde Jesus Ah tá Porque eu estava Falando da trindade Aquela coisa toda É assim mesmo Eu me vejo Na fala A gente volta Com a ajuda Ainda bem que tem Os ungidos Aqui tem o Espírito Santo Também E vai ajudando Aqui o menos Ungidinho Que sou eu Lucas capítulo 4 Lucas no capítulo 4 Então Jesus Ele é batizado Por João Batista A voz do céu Vem dizendo Esse é meu filho amado Que ele vai ser um braço E João Batista Tem uma visão Que o Espírito Santo Em forma De uma bomba Descendo sobre a vida De Jesus Ali Jesus É ungido Mas para que Que ele é ungido Para cumprir Um ministério ali Tá certo Não é que a partir Daquela Daquele momento Ele se tornou Deus Ele sempre foi Deus Na declaração Inclusive Do Pedro Agora eu estou retomando Tudo né Fazendo Então Pedro vai falando Tu és Deus Tu és o Cristo Tu és A mesma natureza De Deus E aí aqui então No verso de número 14 Então pela virtude Do Espírito Ou seja Depois do batismo Voltou Jesus Para Galiléia E a sua fama Correu por todas as terras De um redor E ensinava Nas suas sinagogas E por todos Era louvado E chegando a Nazaré Onde foram criados Entrou no dia de sábado Segundo seu costume Na sinagoga E levantou-se para ler E foi lidar O livro do profeta Isaías E quando abriu o livro Achou o lugar Que estava escrito Era difícil E achar que ele teve Que tinha capítulo Em versículo O Espírito Ele veio Ele veio No verso de número 18 Ele veio O Espírito do Senhor Ele veio O Espírito do Senhor É sobre mim Porque me ungiu Para evangelizar os pobres E me ungiu Para que elas Quebram a vontade de coração Para que elas Quebram a liberdade Descativa Para que elas Quebram a liberdade Que os oprimidos E anunciaram O ano aceitado Do Senhor Então aqui a gente Vem o cumprimento Do Isaías Na vida do Cristo Que foi ungido Pelo Espírito Santo O que é a unção Do Espírito Santo Em relação a Cristo Porque tudo Que Cristo fez Tudo que Jesus fez Foi por intermédio Do Espírito Santo O Espírito Santo Gera Jesus Capacita Jesus Para o ministério E ressuscita Jesus Tudo isso está escrito Na Bíblia Então Jesus O humano Se esvaziou Das suas atribuições Divinas E dependeu Do Espírito Santo Tanto é que Jesus orava Jesus vivia Na dependência Do Pai Jesus se entregava Ao Espírito Santo Jesus nos dá Uma missão enorme Nisso Nós dependemos Sempre de Deus Está certo? Então Jesus Na figura humana Na forma humana Aí tem uma observação Feminina Aqui no meu tempo Uma pessoa Com o cesse de demônio Ela manifesta na igreja Aí faz o dedo E quer agarrar aquele demônio Uma unha Na força Eu tenho visto Muito isso Expulsar por força Ou por violência Não é? Deixa de juízo Não porque Ele tem força Mas ele não tem poder O poder está na Espírito Santo Quando a pessoa vai Repreender em nome De Jesus Cristo Pode pedir para ele Levantar o corpo Daquela pessoa Que ele levanta Mais do que o poder Que é a autoridade Melhor do que o poder É a autoridade Sabia? Exato Melhor do que o poder O Pedro Constal Busca o poder Mas o cristão Deve buscar a autoridade Que é diferente São coisas distintas Poder é uma coisa Autoridade é outra Mas a gente até discute Em outra ocasião Isso aí Mas a questão é Amados Então todos nós Somos ungidos Porque todos nós Somos sacerdotes Então o livro de Levítico Vem ensinando Que na antiga aliança Havia de fato Esses homens Que eles eram Santificados Ou seja Separados Dentre todos Porque eles eram Um protótipo Eles eram Uma maquetezinha De quem deveria ser Toda a nação Essa briga É uma maquete Do que deveria ser Todas as outras tribos O sacerdote Era o modelo Exemplo De que deveria ser Todos os outros judeus E nós hoje No caso Temos um único exemplo Que é Jesus Então todos nós Somos sacerdotes Então essas coisas Estão mudadas Quando a gente Leva Levítico A gente precisa entender Que havia lá Uma pedagogia de Deus Deus estava ensinando Inclusive Verdades futuras Verdades espirituais O próprio livro de Hebreus Capítulo 10 Vai dizer isso Capítulo 10 Verso 1 Verso 2 Vou até dar tempo Para vocês Procurar na Bíblia Eu vou tomar a linha Hebreus Hebreus Se vocês quiserem saber De toda essa transição De toda essa mudança Estudem o livro de Hebreus Que Hebreus vai lidar Vai tratar sobre essas coisas Antiga aliança Nova aliança Rituais antigos O que quer dizer isso Na nova Liga A versão da escola O local Está sempre colocado Os Hebreus Os Hebreus Coisa boa Então Hebreus Capítulo 10 A gente vai Ver lá Que tudo que foi escrito Lá no Antigo Testamento Eram sombras Das coisas futuras Das coisas futuras Não é? Dos bens futuros Porque tendo a lei A sombra dos bens futuros E não imagem exata Das coisas Nunca tem os mesmos sacrifícios E continuamente Se oferece Cada ano Pode ou pode Pode aperfeiçoar Os que a eles chegam Eu não quero É uma aventura Que a gente vai perceber Todo esse processo De cerimônia De purificação E vai fazer Essa aplicação de Jesus Que Jesus é o cumprimento De tudo isso Que Jesus é o sacrifício Maior Que Jesus é o único E suficiente sacrifício Que foi oferecido Uma única vez Para tirar Todo o pecado Da vida Do povo de Deus E isso no Antigo Testamento Era um paliativo Era um paliativo O que é um paliativo? Quem já teve dor de dente Duas horas da madrugada O que você fez? Você procurou um alívio Imediato para a dor Ou seja Algo momentâneo Isso é paliativo Alguns tinham lá Um remédio chamado Um minuto O que ele durava? Um minuto É por isso que o nome dele Era um minuto Quem não já usou Esse um minuto? Né? Aí o outro Mais prevenido Tinha lá Xilocaína Xilocaína A pomadinha Você colocava Adormecia tudo E aí daqui a pouco Passava o efeito Mais pomadinha Até dar umas 7 horas da manhã 8 horas da manhã Porque ia para o dentista Resolver o caso Tratar o caso Mas era um paliativo Não tratava o pecado Não ia lá na raiz do dente Não fazia o canal Não removia a inflamação Tá certo? Só momentaneamente Deve ser alívio assim E daqui a pouco Vinha um pecado E aí tinha que oferecer Outro animalzinho E daqui a pouco Outro animalzinho Daqui a pouco Outro animalzinho E assim E era uma angústia enorme Porque o Espírito Santo No cumprimento No cumprimento da profecia De Israel Não é, irmão Joel? Já leu? Então Aleluia, tem o charas É verdade Professor Eu entendo dessa maneira Para a nação de Israel Ser uma nação eleita Eles queriam ser a propriedade Se Jesus vem quebrar Essa casa de Nação eleita Por que Jesus Entrava muito Com o conflito Com os sacerdotes Porque eles tinham A lei E Jesus Cristo Ele tem Para não Não é que Israel é a nação eleita Que os outros Não vão Por exemplo Assim com outras palavras Os outros não vão ser eleitos Também Então era para eles Sendo nação eleita Para trazer as outras nações Também para Para eles Então é isso A função era essa Também Mas antigamente Os faróis Os reis Os dominadores Eles achavam que eles eram Deus A decisão deles Não era a decisão de um rei Era a decisão do Deus E só ele era Deus Vamos dizer assim E acho que isso Perpetuou Na história Que nem todos O homem Ele quer se sentir especial O problema é isso O problema é que ele acha Que é especial E os outros não são O problema É que o O cristão Ele acha que ele é melhor Dentre os outros Esse é o maior problema Que nós enfrentamos hoje Nesse entendimento Eu sou ungido Eu sou escolhido Eu sou não sei o que Não somos de fato Mas dentro dos demais Que também são Essa é a questão Eu sou especial Sou especial Dentro dos outros Especiales Eu sou ungido Sou Dentro dos outros Lungidos Eu sou escolhido Eu sou dentre os outros Escolhidos Então eu pertenço Ao mesmo uma ordem Isso nos iguala Não há mérito nisso Quando Deus escolhe alguém Para um ofício Para um ministério Não é porque essa pessoa Ela era melhor Do que as outras Não Deus escolheu por quê? Sei lá Por pura Só por pura graça O que é graça? É que Deus olhou o outro Não viu que não merecia nada E Deus favoreceu o outro Deus lhe concedeu um favor Uma graça Uma ação imerecida Então por que Deus escolhe Esse cara para um ministério? Sei lá O que Deus viu nele? Nada Por que Deus escolheu? Ele depois explica Na eternidade Se você quiser ver o caminho lá Mas vamos lá Para o nosso recreio Eu não queria ser honrado Mas o Senhor Com a sua infinita bondade